Boa tarde a todos, bem-vindos à terceira webcast do projeto da ProBótica. Desta vez vamos falar sobre como programar com objetos tangíveis. E na nossa agenda temos uma introdução ao microbit, que vai ser dada aqui por uma escola parceira da Microsoft, a Atec, que são pioneiros aqui na programação com o microbit e nada melhor que eles, ou ninguém melhor que eles, para fazer a introdução a esta tecnologia. Depois temos que programar com drones com a Cláudia Barata da ANPRI e programar com artefatos diversos, Arduino e Duet, etc., com a Fernanda Ledesma da ANPRI. E sem mais demoras vou passar a palavra ao professor Joaquim Sapateiro e aos três alunos da Atec. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo honroso convite para estarmos aqui na Microsoft para fazer a apresentação. A Atec efetivamente agarrou neste desafio que foi o lançamento do microbit. Portanto, e há cerca de três meses para cá estamos a apostar muito nisso nas nossas ações de formação. O microbit, portanto, é uma aplicação que é relativamente simples de ser utilizada, é muito intuitiva. é fácil para os formantes e os formantes facilmente captam a nossa ideia, aquilo que é a nossa ideia, lançamos desafios. No fim de contas, permite utilizar aquilo que eles gostam muito hoje em dia, que é as novas tecnologias, o computador e o telemóvel. Como nós temos aqui várias experiências e já vos explico mais à frente como é que nós aplicamos isso nas nossas ações de formação, mas para já eu gostaria apenas de lhes mostrar algumas particularidades do microbit, mas para isso ninguém melhor do que os nossos formantes e neste caso temos aqui hoje três, aliás há o microbit que já está ali a apontar o número três, porque eles vieram três à Microsoft, o Raul, o Duarte e o Filipe que vão falar um bocadinho de diversos componentes do microbit. O Raul vai falar aqui um bocadinho da programação. Boa tarde, o microbit é uma plataforma que é muito fácil e muito fácil de poder ser programada e acessível a todas as idades, desde os mais novos até os mais velhos. O microbit é uma plataforma que é programada em blocos ou em JavaScript e os blocos neste caso são constituídos por cores, onde podemos falar sobre o texto, onde pode ser introduzido, a música, entre outro tipo de funcionalidades, como até mesmo a matemática, como uma calculadora. Muito bem. O Duarte tem ali um exemplo de um trabalho que ele fez, de uma programação que ele fez no microbit. Outra particular do microbit também que nós queremos é que não é só a parte eletrónica, mas associar a parte eletrónica depois a outras componentes, nomeadamente a trabalhos oficinais. Nós podemos ver aqui duas variantes. Uma, o Duarte irá falar do microbit e fala. Aí foi feito como? Duarte, explica lá. Este foi feito com materiais recicláveis, que como se pode ver aqui à frente está a dizer à Atec. Neste caso foi programado para dizer à Atec. E isto foi para um concurso que fomos fazer para várias escolas primárias, para demonstrar que com coisas muito fáceis se consegue fazer um mini-robô, neste caso. Muito bem. Depois, outra particularidade também, nós temos já, isto é a primeira fase, neste momento também já aplicámos isso a uma tecnologia mais avançada, que é uma impressora 3D. Temos aqui o exemplo deste, que fizemos um pequeno robô, mas, um pequeno robô, mas agora já com a nossa impressora 3D, que neste momento os nossos alunos também na Atec já estão a utilizar, portanto, que é uma base, portanto, e que pode ser apresentada. A grande vantagem aqui também do Microbit é que, no caso de não ser acessível o computador, ainda agora vínhamos no caminho aqui para a Microsoft, e ali o Filipe veio entretido, com uma coisa que ele gosta muito, que é o telemóvel, e então o Filipe, explica lá um bocadinho o que é que o telemóvel também permite fazer. Então, primeiro, com a aplicação mesmo do Microbit na Play Store, escreve-se na barra quando pesquisa o Microbit e aparece logo em primeiro ponto a aplicação. Primeiro de tudo, para instalar um código no Microbit através do telefone, vem-se aqui na aba de Connect e emparelha-se. Eles têm o processo todo, um tutorial de como explicar isso logo ao clicar em Emparelhar com o Microbit. Para transferir o código do telefone para o Microbit, tem de conectar com o Microbit via Bluetooth, e ao clicar num código, eu pressiono aqui onde diz Flash, e vai passar automaticamente para o Microbit. No caso aqui, eu passei um código onde o Microbit vai ficar sempre a dizer o número 3. Para criar o código, tem aqui outra aba a dizer Create Code, ao clicar, vamos ser direcionados para o mesmo site onde se consegue programar através do computador, e basicamente é da mesma forma, só que mais interativo, digamos assim, porque é importante. Já na aplicação, também podemos usar códigos que já foram criados por outras pessoas, onde diz Discover, onde vamos ser redirecionados outra vez para o mesmo site, mas numa aba diferente, onde aqui já podemos ir buscar códigos que outras pessoas, por sua vez, criaram. Ok, obrigado, Filipe. Bom, já agora, porque isto é muito, como dissemos, é muito intuitivo, e eles estão super motivados, ou nem por isso? Sim. Estão contentes? Sim. Pronto, acho que sim. Os três, não é o que dizem aí no... É o que dizem aí. Pronto, estão super motivados. Percebem um bocadinho como é que nós agora aplicamos isso à formação, portanto, que é aqui o grande... O grande... Nós, ou seja, a Microsoft em sala de aulas, como nós chamamos aqui, numa fase inicial, eles começam com o módulo de inglês, portanto, numa FCD de inglês, com a professora de inglês, portanto, eles, o que é que vão fazer? Vão ao site do Microbit, que está todo em inglês, e vão ver quais são as potencialidades do Microbit, e também, eventualmente, escolher um projeto. Pode ser um projeto, pode ter uma ideia, e eles muitas vezes vão buscar uma ideia que já lá está, e depois adaptam-na, e depois, a partir daí, criam as próprias ideias deles. Por exemplo, este caso deste robô, é uma ideia que já estava lá, e eles foram buscá-la para ser mais fácil de explicar. Depois, de inglês, eles passam para a parte de eletrónica. E em eletrónica, o que é que eles vão fazer? Em eletrónica, eles vão executar. Portanto, vão fazer aquela parte que está ali, que é a execução. Vão executar, vão programar, vão aprender a programar, portanto, vão aprender a programar. A fase inicial do Microbit, como o Raul disse, é para o Blocks, é muito intuitivo, mas depois, ao lado, tem o Java. Então, eles depois vão começar, numa fase mais à frente, é trabalhar já em Java. Fazem isso em eletrónica e fazem a montagem. Depois tem o trabalho feito. No módulo de português, na disciplina de português, o que eles vão fazer é um pequeno folheto, tipo o folheto de cada produto, o que é que é aquele produto. Tipo, o que é aquele produto, com o manual de instruções, com as características do produto e com isso tudo. Por fim, temos ainda uma FCD, que é o FCD do mundo atual, em que tem uma componente que é publicidade, um discurso de sedução. E o que vão fazer aí é, precisamente o que isso diz, vão fazer publicidade e vão tentar seduzir as pessoas, neste caso, a comprar, digamos assim, os produtos deles. Portanto, basicamente é isso. Nós podemos ver, até aqui numa imagem, portanto, temos a nossa sala de aulas, qualquer sala de aula, não é preciso ser uma sala de aulas específica, portanto, não é preciso ser um laboratório. Aqui, neste espaço, nós estamos hoje, podia ser aqui a nossa sala de aulas, mas estava a ter ou um computador ou um telemóvel para fazer a parte da programação, ter os microbits e depois alguma imaginação, que é aquilo que eles, felizmente, têm tido muito. Ok. Quer dizer? E só uma questão, professor. O microbit é um microcontrolador, portanto, se calhar não consegue projetos tão complexos como talvez uma Raspberry Pi, que é um verdadeiro computador, ou um Arduino, talvez, mas conseguem fazer projetos ainda com algum... Eles fazem projetos já com muita complexidade. Com complexidade. Até porque, neste momento, já temos projetos feitos em que se associam dois ou três microbits, até por rando de frequência e por Bluetooth, dois ou três. No entanto, aquilo que o nosso desafio é eles fazem numa fase com microbit, nós neste momento já temos alunos, ao menos aqui o Raul é um caso destes, que já está a deixar um microbit e já está a trabalhar com o Playgrounds. Portanto, que é o outro desafio já também. E porquê? Porque aí já tem mais sensores, já tem mais possibilidades, mas que, e neste momento, não estamos a ver necessidade de chegar, por exemplo, para o Arduino, ou o Raspberry, não estamos a ver necessidade. Mas é um bom início já à programação. É fantástico. E eles podem dizer o que é que vocês acharam que o Raul veio para a Tec e, falando que ele veio para a programação, no entanto, ele não está, provavelmente, num curso de programação. Agora está, agarrou, e chegou à conclusão que, afinal, a programação é importante para aquilo que são os componentes dele. O que é que tu achaste da programação aqui, Raul? Ok, a programação aqui, inicialmente, foi uma coisa bastante prática e acessível até mesmo para mim. e que me cativou bastante e incentivou-me mesmo no meu curso e na minha continuação escolar. E me tem dado a dar ajudas e a perceber até ter percepção de lógica para, no futuro, poder programar outro tipo de plataformas, até mesmo como playground. E no playground, o que é que tu achaste? Achaste que o microbit deu alguma ajuda para o playground neste momento? Sim, bastante. O playground, neste caso, seria o próximo nível, como num jogo. E sem as bases, a gente não conseguiria desenvolver qualquer tipo de projeto no playground sem passar por um microbit, neste caso. Muito bem, obrigado. Já agora, para tu ali, tu, Duarte, em relação à programação, sabias alguma coisa de programação, inicialmente? Eu não. É que, em casa e também na escola, comecei a perceber que, portanto, já sei fazer coisas que não sequer sabia conseguir fazer. Foi um desafio para ti. Ou seja, conseguimos uma coisa também importante, foi que eles não fechassem o ciclo deles na escola, mas que também o levassem para casa. Uma coisa que eles não levam é os livros, até porque são muito pesados. Eles já estão na tecnologia que não se usa papel. Mas, pelo menos, que levem a tecnologia e o caso do que o Duarte está a falar, muito deste projeto foi feito por ele em casa. Portanto, ou seja, é o desafio de ir para casa, que vem continuar e as dúvidas, no dia seguinte, vir para a escola para colocar essas questões. O caso do Filipe, também é um caso, o Filipe Agaroso ali à parte do telemóvel, o Filipe teve um percurso escolar e veio para a TEC. Porquê? Filipe, explica lá. Eu vim para a TEC porque, basicamente, eu estava insatisfeito com a rota de estudo que eu estava no ensino normal, digamos assim, num curso de ciência de tecnologias e eu achava que aquilo não mudava o que eu queria. O que eu queria era uma parte prática, técnica, aprender a programar mesmo. E eu pensei, bem, o problema é à procura de uma escola que me consiga oferecer isso. Encontrei a TEC, fiz as provas, acessei e pronto. E agora o Microbit? O que é que o Microbit tem contribuído para isso? Bem, o Microbit, eu andei aqui mesmo explorar muito em casa, debater-me com isto. Encontrei vários erros pelo caminho, inclusive. Estive também a desenvolver com o Microbit um controlador de músicas para o meu telefone e agora já funciona 100%. São projetos de experiência só. Só queria dizer aqui um, vou dar só aqui uma nota, o Microbit, vocês não têm, podem ter o próprio do material, não é? Em termos físicos, mas têm também a página do Microbit para poderem explorar a programação. Programa-se por blocos e depois tem a tal da vertente de poder programar com JavaScript, tendo já tutoriais feitos, onde vocês podem pegar no que já está feito até ver como é que foi programada em blocos e depois ver como é que isso transcreve em JavaScript, não é? A professora sabe mais do que eu sei disso. E dizer que em termos de iniciação à programação eu penso que pode ser um objeto tangível que pode ser... É tangível porque acima de tudo há uma coisa que é importante. Quando nós damos formação, temos que perceber que a formação é a primeira coisa que nós temos que criar na pessoa que quer formação é curiosidade. Não se consegue dar formação, não se consegue ensinar sem haver curiosidade. E o microbit torna-se logo aqui muito curioso. Para já porque tem duas coisas fundamentais que é luzes e movimento. Havendo luzes e movimento a curiosidade está despertada. Nós chegámos a uma montra e vimos luzes ou vimos movimento e nós paramos. E isto aqui tem. E depois tem uma coisa que é explicar que qualquer pessoa, qualquer aluno consegue facilmente mexer nisto. Ou seja, porquê? Porque se lhe demos um projeto e ele começar a ter dificuldades é que com uma criança lhe demos um brinquedo. A criança a primeira ideia a primeira é curiosa é o brinquedo mas se a criança der lá 3 ou 4 voltas ao brinquedo e aquilo não tiver ação com ela ela larga aquele brinquedo da mão. E aqui é o que nós queremos é que eles agarrem e aquilo que quer o Filipe quer o Duarte que estavam a falar que é vão para casa eles vão para casa e vão com o bichinho. Ou seja, aquilo que fizeram na escola não foi suficiente. E para ter uma ideia nós temos neste momento à volta de 40 alunos que já têm o seu próprio microbit. Ou seja, que além da escola ter investido no microbit eles próprios quiseram comprar para levar para casa elas o Raul tem o microbit o Duarte já tem os dois o microbit e o White Fruit mas já temos vários alunos que estão a comprar porque é uma coisa intuitiva é uma coisa fácil de explicar. Outra grande vantagem é que é online portanto não precisamos de nenhum software é online e depois tem outra questão também que é à medida que vão ser crescidos os blocos logo ao lado no microbit como se pode ver depois não é nem mais aparece logo o microbit a dizer o quê? Qual é o resultado? e se tivermos que ligar uns fones um servo aparece também a dizer como é que se liga portanto não é preciso aqui conhecimentos de eletrónica até porque neste caso que é deles quando começaram a programar e a fazer isso não tinham ainda conhecimentos de eletrónica portanto não é preciso que é conhecimentos mas simbudo é muito intuitivo e é uma coisa que nós fomos a uma escola primária como eu disse mostrar eles ficaram encantados ainda hoje tivemos de manhã uma visita à Tec de alguém que os viu há cerca de um mês que os viu e que hoje vai à Tec para ver como é que nós trabalhávamos e como é que conseguimos criar essa motivação nos nossos alunos Boa muito obrigada por terem vindo só para terminar falta só dizer que para terem acesso ao microbit ou pelo menos à página onde podem programar é no makecode.org nós depois vamos vou-vos responder ainda as perguntas vou pôr novamente o site e depois mais tarde quando tiverem a gravação da sessão também vai lá um slide com o website mas basta ir a makecode.org se não quiserem comprar um microbit ou um objeto podem programar a versão virtual pronto mais uma vez muito obrigada parabéns pelos projetos e continuem agora a programar o futuro vamos nunca é para obrigado obrigada então vou passar a palavra para Coimbra de onde se junta a Fernanda de Desma da Ampry boa noite a todos eu não estou estou em Coimbra como a Mariana já referiu no Encode 2030 que decorre hoje um evento o primeiro fórum e estivemos aqui o dia todo em serviço se podemos assim dizer e eu hoje vou falar da Arduino da placa de Arduino porque hoje era o dia do tema desta webcast era a programação com objetos tangíveis o colega já falou de uma hipótese e eu vou vos falar da Arduino e nas próximas sessões devemos ter outras opções da questão no mercado isto porquê porque a Arduino também é uma placa eletrónica que é open e que a partir a partir dela podemos fazer N situações normalmente quando os professores percebem as potencialidades depois percebem as potencialidades e que dá para fazer projetos em quase todas as áreas tentam explorar mais e perceber mais um bocadinho o que é que esta placa dá para fazer não sei se os professores que nos estão a ouvir a maioria conhece a Arduino ou não mas eu vou começar por dar um exemplo normalmente a Arduino dá para integrar várias áreas de saber ou seja quando nós fazemos um projeto transdisciplinar ou multidisciplinar nós podemos ter aqui a programação e a robótica ligar as disciplinas da área da informática da programação da física fisico-química das ciências da biologia por vezes a eletrónica as artes também têm muitas palavras a dizer nestes projetos e a matemática pelo menos estas às vezes até há outras possibilidades se escolhermos um tema diferente mas pelo menos estas têm muito a dizer quando nós queremos fazer um projeto de robótica e eletrónica na Ampri nós temos alguns workshops nesta área porque no ensino básico nós trabalhamos com uma aplicação no ensino secundário trabalhamos com outra ou seja quando nós fazemos as ações para o ensino básico usamos para trabalhar com a Arduino o Scratch for Arduino ou o S4A porque é Scratch for Arduino que no fundo é uma aplicação que junta a programação por blocos com a placa que é para os miúdos perceberem na linguagem que eles numa das linguagens que eles usam na programação do primeiro ciclo e no ensino básico e que já dominam mais ou menos é mais fácil eles perceberem a lógica da programação depois com a placa eletrónica o que é que a Arduino nos permite no fundo é trazer a programação para fora do ecrã nós programamos e a seguir eles veem logo o efeito que normalmente é uma motivação e às vezes é o que falta para motivar alguns alunos para estas áreas eles veem a programação mas a programação em si principalmente se for em código demora algum tempo a ter resultados e neste caso com os objetos tangíveis nós temos quase um efeito imediato nós programamos e a seguir testamos eles veem sempre veem sempre o efeito destes artefactos quase de imediato acabam de programar cinco minutos depois ou no entanto já estão a ver os efeitos ok acontece não funciona a primeira há erros vamos resolver e aí estamos a resolver problemas estamos a trabalhar a resiliência estamos a trabalhar algumas atitudes algumas competências que são muito importantes nos dias dois então no ensino básico nós usamos a Arduino com esta interface que é de um lado é exatamente igual ao Scratch e do outro tem a placa e no meio programamos que tipo de atividades começamos por fazer normalmente começamos por ligar um LED e temos alguns alguns materiais para os ajudar a perceber qual é o lado positivo o lado negativo do LED como usamos pilhas de rolojo usamos outras umas rodinhas em papel para eles calcularem o valor das existências que é só juntar as cores para eles perceberem a questão alguns conceitos de uma forma intuitiva perceberem alguns conceitos ligados a esta área depois de perceberem o primeiro circuito que é sempre o mais complicado então eles já conseguem logo resolver os outros estava a tentar explicar então que tipo de exercícios nós fazemos com o Scratch com Arduino por exemplo é ligar um LED e para isso eles têm perceber o circuito positivo e positivo ligar um LED com uma letra desligar com outra ligar um LED desligar com ligar um LED com uma letra desligar com outra depois eles perceberem o primeiro exercício é simples e então aí começamos a ligar dois LEDs que é tipo que vamos fazer as luzes na ambulância uma acende outra apaga intermitente forma contínua depois passamos continuamos a fazer o semáforo o semáforo que é muito conhecido o semáforo que toda a gente sabe e por outro lado também trabalhamos as cores dos semáforos e acaba por ser uma acende outra apaga outra acende outra apaga quando uma acende as outras duas apagam e trabalhamos aqui uma série de conceitos obviamente quando nós isto foi só um exemplo para os pequeninos porque já fizemos algumas sessões das linguagens com bloco e devemos voltar às linguagens com bloco mas hoje também vamos dedicar algum tempo a desafios com um grau de complexidade maior porque nem todos os professores que estão neste projeto estão só com alunos mais pequenos ou estão no primeiro ano de experiência e por isso também precisamos de tentar passar outras experiências para que e outros desafios também correspondam às expectativas de quem já não está no primeiro ano então para trabalhar com a Arduino no secundário nós podemos trabalhar com a ideia do Arduino que é muito a linguagem usada é muito idêntica à linguagem C e é open é free qualquer pessoa pode programar descargar programar e usar e tal como a Arduino e eu agora vou-vos dar alguns exemplos de projetos por exemplo este projeto que tem aqui nesta imagem que é uma Arduino que depois usando alguns sensores nos permite medir a temperatura da umidade a temperatura e a umidade deste vaso que está ao lado do computador aqui fizemos a experiência até estávamos com a janela aberta porque era para tentarmos fazer variar a temperatura e a umidade colocando o vaso dentro do lado de dentro ou do lado fora na rua para que fizesse variar essa temperatura e a umidade como é que se faz um projeto como este ou o que é que leva um projeto como este para além da Arduino isto faz a ligação em tempo real com o Excel instalamos uma macro que é esta PLX traço DAC em que nos permite conforme a variação da umidade e da temperatura ele faz um gráfico em tempo real no Excel que mostra-nos essa variação da temperatura e da umidade através de um gráfico o que é que nós usamos para isto além da Arduino e dos acessórios normais da Arduino usamos um sensor de umidade e temperatura e um sensor de umidade do solo para colocar num vasinho que conteúdos é que nós poderíamos ter aqui ligados ora tínhamos a programação e a informática podíamos trabalhar aqui conceitos da matemática conceitos da eletrónica da biologia ou das ciências como eu coloquei aqui entre outros podíamos relacionar aqui se quiséssemos fazer um projeto entre várias disciplinas vou passar a outro projeto por exemplo este foi uma estação meteorológica e como veem aqui é feito numa caixa de papelão isto é tudo material reciclado tirando os sensores e a Arduino é quase tudo material reciclado usado nas escolas e mais uma vez esta estação meteorológica tem outra vez a interface da tal macro que se coloca no Excel e que gera as tabelas e os gráficos em tempo real mas também já houve uma vez um projeto de um colega que fez em que em vez de ser para o Excel fez uma plataforma em Java para gerar esta tabela e estes gráficos em tempo real é um projeto mais realizado mas que serve perfeitamente por exemplo para fazer uma prova ou uma papo dos cursos profissionais nesta área é um projeto giríssimo e é mais um desafio para esse tipo de alunos que normalmente não trabalhar só com a programação por blocos não é o suficiente para eles outro exemplo por exemplo este é um projeto mais simples em termos de equipamento pois é só um arduino a breadboard os jumpers que toda a gente usa e usa aqui um botão de pressão e um buzzer e fez um piano dentro de um livro ou de uma caixa que parece um livro e naqueles pontinhos vai emitindo o som em cada um que dá para fazer música neste caso o projeto chamava-se o livro misterioso porque quando tocávamos nos pontos pretos ele emitia sons e fazia música eram as notas musicais e em termos de equipamento para além da arduino da breadboard dos jumpers se leva só inclui só mesmo os botões de pressão e o buzzer que são muito acessíveis e há um projeto enorme destes muito conhecido que andou muitas vezes até nos meios de comunicação social conforme as pessoas subiam umas escadas não me lembro agora a cidade e punha uns pés e ia dando som este projeto é idêntico só que em miniatura tem o mesmo efeito este já é um projeto com uma complexidade maior que é a construção de um overcraft a partir da arduino comandado por uma ep em android que liga via bluetooth ao arduino e que por sua vez controla os dois motores brushless reparem que estes dois motores podem ser reciclados de materiais que nós temos na escola computadores avariados e isso este também é um quadcopter que já é um projeto mais complexo e que leva exatamente leva muitos equipamentos iguais aos de o anterior temos aqui os tais motores aproveitados de discos rigidos de computadores que já estão arrumados nas escolas controladores de 30 amperes um arduino nano um sensor de nove eixos um acelerómetro giroscópio bússola aqui já tínhamos mais equipamentos já é um projeto mais ousado e que leva mais algum tempo mas que é um projeto que pode ser feito numa numa papo igualmente e uma CNC também que foi feita a partir de leitores de CD-ROM reciclados nas escolas com depois alguns sensores e controladores motores que passam que são precisos para o fazer mas reparem que é tudo feito tirando os arduino e alguns sensores e controladores e atuadores que é preciso ir adquirindo a maioria dos materiais são adquiridos de impressoras avariadas de computadores avariados nas escolas de equipamentos reciclados é tudo muito por aí eu vou-vos mostrar agora alguns projetos que são mais simples do que aqueles que eu mostrei mas queria-vos mostrar uns mais simples outros mais complexos em que nós temos aqui por exemplo um semáforo um semáforo que normalmente quando as pessoas começam a trabalhar com arduino e com estes equipamentos das primeiras coisas que vão fazendo é o semáforo uns maiores outros mais pequenos há uns gigantes que levam muitos leds outros que levam menos conforme o equipamento que cada escola tem porque é sempre giro e é o projeto que muitas escolas fazem depois temos em cima um peixinho que também foi feito com este tipo de materiais e que não é fácil de programar por causa dos movimentos que o peixe faz mas que é possível em baixo temos ali o rugul que parece um campino que é uma das arduino pode ser pode ser transformada neste carrinho ou pode ser adquirido um carrinho que já tem arduino que há vários modelos e a partir desta base em cima é o que nós quisermos o que a escola quiser eu já vi este carrinho com N acessórios desde bombons de ferro rocher é aqui neste caso que é um campino que é o Sebastião e que é feito com novelos de lã com cápsulas de café reciclada e pouco mais e que pronto depois foi programado para dançar e tal é isto em baixo temos à frente um barquinho que fazia o som do mar e tinha uma espécie de remos dos lados que mexiam atrás temos um um comboio um comboio que tinha uma linha de uma passagem de nível que levantava a cancela cada vez que o comboio avança a cancela levanta para o comboio passar depois descia tudo isto é controlado com sensores programados com a ideia do Arduino são projetos uns mais complexos outros mais simples mas como vêem tudo com materiais reciclados e que podemos ter nas escolas e que envolvem em áreas desde a matemática às artes à física à biologia podemos fazer projetos interdisciplinares ou não conforme aquilo que conseguimos fazer nas escolas claro da Arduino eram algumas das opções que eu vos queria mostrar eram estas depois há outras opções que haveremos de falar em outras webcasts temos a Lego que hoje também tem o Edu que é para o primeiro ciclo e mais acessível também haverá outras opções a ESP8266 que já é um passo para a internet das coisas que é uma placa já com a ligação Wi-Fi e com outras opções que nos permitem começar a iniciar e cada vez aparecem mais projetos na área da internet das coisas e é uma das placas que já nos permite dar esse salto dos projetos da Arduino para os projetos da Arduino ligados à internet ou à internet das coisas ou de todas as coisas como me querem chamar e por hoje era mais ou menos isto que tínhamos para vos mostrar em janeiro teremos outras apresentações que incluirão outras soluções como o Makey Makey os drones e outro tipo de robôs para crianças desde o pré ao primeiro ciclo e ao ensino básico relacionado com os cenários e os tapetes que se fazem para trabalhar os conteúdos das várias opções e voltaremos em janeiro não sei se entretanto há alguma questão Mariana agora não está nenhuma questão para todos um resto de boa semana e obrigado por não estarem ao ouvir então sendo assim vou só ligar aqui o meu vídeo só para me despedir agradecer mais uma vez a vossa presença agradecer a quem por estar aqui conosco à Fernanda que se juntou de Coimbra espero que em Coimbra seja tudo a correr bem e muito obrigada a todos que se juntaram aqui à webcast qualquer questão podem sempre enviar e-mail para probótica arroba dge.net.pt assim é que é podem também sempre enviar e-mail para a Microsoft Educação isso é educacao portanto educação sem ser de estilo e sem til arroba microsoft.com educacao arroba microsoft.com a Fernanda pelo que vejo é fernanda.ledesma arroba vanepri.pt podem deixar as vossas questões que eu também estou aqui a tentar responder a todas senão o resto numa boa bom serão e bom feriado tchau